Olá, eu sou Noêmia Colona e esse é o Destaque TST, o programa que traz as principais decisões do Tribunal Superior do Trabalho. Trabalhar como telefonista não dá pagamento de adicional de insalubridade. Para os ministros da SDI1, a atividade deve estar classificada como de risco pelo Ministério do Trabalho. Entenda mais na reportagem. Atender e transferir chamadas, prestar informações e auxiliar o cliente. Essas são algumas das atividades dos operadores de telefonia, rotina que envolve muito ruído e estresse. Mas a atividade de telefonista não é considerada insalubre pelo Ministério do Trabalho. Pela CLT, é o órgão que aprova o quadro das atividades e operações insalubres e adota normas e critérios de caracterização da insalubridade. Por causa disso, o TST não atendeu o pedido de um ex-telefonista que pediu o adicional de insalubridade. A Sessão 1 de dissídios individuais entendeu que para ter direito ao benefício, não basta alegar serviço em condições insalubres. É necessário também que a atividade seja classificada como de risco pelo Ministério do Trabalho. Dispondo o artigo 190 da CLT, que a elaboração e aprovação do quadro de atividades e operações insalubres é de competência do Ministério do Trabalho, a classificação do trabalho exercido pelo reclamante como atividade insalubre não encontra amparo legal. Nesse sentido, a jurisprudência desta colheita na sessão vem se firmando no exame de pedido de adicional de insalubridade de operador de telemarketing. Agora você acompanha a decisão dos ministros do TST. Relatório excelentíssimo, senhor ministro Aloysio Corrê da Veiga, embargo sem recurso de revista 71.900 de 2005, embargante Vanderlan Antônio Caron Pinheiro, embargado atento Brasil SA. Ministro Aloysio. Senhora Presidente, trata-se de recurso de embargos em que se discute o adicional de insalubridade, telefonista de telemarketing, utilização de fones de ouvido. Eu estou conhecendo do recurso de revista e o faço pela divergência justifidencial, mas no mérito estou negando o provimento, entendendo que o anexo 13 da NR15, no item Operações Diversas, prevê o direito adicional de insalubridade em grau médio para as atividades de telegrafia e radiotelegrafia, manipulação em aparelhos do tipo morse e recepção de sinais em fones, não atingindo, portanto, o reclamante que, exercendo atividade telefonista, trabalha no atendimento de chamadas telefônicas. Não se pode aplicar, por analogia, as disposições do trabalho em operações de telegrafia ou radiotelegrafia, ou mesmo em aparelhos tipo morse, aquelas relativas ao de mero atendimento telefônico. Com efeito, dispondo o artigo 190 da CLT, que a elaboração e aprovação do quadro de atividades em operações insalubres é de competência do Ministério do Trabalho, a classificação do trabalho exercido pelo reclamante como atividade insalubre não encontra amparo legal. Nesse sentido, a jurisprudência desta colheita na sessão vem se firmando no exame de pedido de adicional de insalubridade de operador de telemarketing. Trago precedentes dessa sessão. Está inscrita a doutora Cíntia Roberto pelo embargante. Excelência, solicito apenas o registro da presença. Registrada a presença da advogada, eu consulto a divergência. Senhora Presidente, chamou minha atenção aqui o fato de que, consoante aludido pelo eminente relatório, o arresto que serviu ao cortejo consiga na tese no sentido de que não é a atividade em si de telefonismo que gera o direito adicional, mas o fato de operar com fone de ouvido que produz ruído constante acima de 85 decibéis. Eu não vi essa premissa consignada na decisão proferida pela turma. De sorte que me parece que aqui, talvez, a hipótese seria de não conhecimento. Eu tenho dificuldade de reconhecer a especificidade desse modelo. Nossa, Excelência, quer pedir vista em mesa? Vista em mesa. Suspeço o julgamento em razão de pedido de vista em mesa, formulado pelo ministro Lélio Bentes Correia. Relator Excelentíssimo, o senhor ministro Aluís Correia da Veiga. Pargos em recurso de revista 71.900 de 2005. Vista em mesa concedida ao Excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Correia. Ministro Lélio. O que se discute nesse processo é exatamente a questão do enquadramento da operadora de telefonia, da telefonista, na NR15, do Ministério do Trabalho e Emprego, e o direito a adicionar a insalubridade. A discussão na turma ficou adstrita à tese de que, consagrada na OJ número 4, da SDI 1, no sentido de que não basta constatação da insalubridade por meio de lado do pericial, sendo necessário que se demonstre a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Os arestos trazidos a cotejo pela reclamante discutem a interpretação da SOJ afirmando que a situação não se exaure na classificação da atividade insalubre quando evidenciado na prova dos autos que o reclamante estava sujeito à exposição de ruídos superiores ao permitido em lei, 85 decibéis, ou por limite de tempo superior ao previsto na própria NR. Ou seja, as situações tratadas nos modelos trazidos da cotejo, tanto da SDI quanto da turma, referem-se a uma situação específica, não a essa situação genérica descrita pela turma no caso concreto. E essa distinção me parece importante porque se se consagrarmos nesse caso aqui em que se cuida do enquadramento de forma genérica do telefonista na condição de insalubridade, chegaremos à conclusão de que em nenhuma hipótese seria devido adicional de insalubridade ao telefonista, quando os precedentes transcritos pela própria parte ressalvam inúmeros casos, desde que o substrato fático-oratório revele essa circunstância específica da sujeição a excesso de ruído ou por tempo exageradamente longo. Por isso que quer me parecer, ministro Aloysio, que no caso aqui o não conhecimento seria mais apropriado até porque resguardaria ou evidenciaria essa elucidaria essa falsa contradição que o reclamante tenta insinuar na nossa jurisprudência interna. Com a máxima vênia do sempre abalizado voto eminente relator. Eu me posiciono, senhora presidente, portanto, pelo não conhecimento do apelo. Pois não, ministro Aloysio. Se posso, se permitir que eu... É que, na realidade, o que mais me impressionou aqui foi fone de ouvido. Quer dizer, a tese central do Acórdão Paradigma e a tese central da decisão é fone de ouvido, é a utilização do fone de ouvido pelo telefonista de mesa, de atendente de telemarketing. Sim, por isso que eu entendi específica a tese. O fato do Paradigma trazer como consequência o número de decibéis, essa não me impressionou, porque, para mim, seria um elemento circunstancial. A tese presente para gerar a divergência é o fone de ouvido, a utilização do fone de ouvido. Senão, nós chegaríamos ao ponto de uma especificidade tamanha que, se fossem 65 decibéis um fone e 85 não daria conhecimento à divergência. Me perdoe, só estou sofismando com o absurdo para a gente... O que, na realidade, a tese, para mim, principal que gerou o conhecimento foi a utilização do fone de ouvido. E esse, o fundamento para desprover no mérito foi a decisão, as decisões da SDI, nesse sentido, mas não radicalizando a ponto de que o ruído não possa ser elemento de eliminação da insalubridade. Uma vez consagrado o ruído, haveria, não é mesmo? Então, por isso que eu... Ministro Horácio. Senhor presidente, eu vou pedir venha a divergência, mas também conheço e nego o provimento. É a oportunidade, inclusive, de expor a tese que está sendo colocada. Ministra Rosa. Senhora presidente, peço venha ao ministro Lélio, que abriu a divergência e acompanho o eminente relator. Conheço e nego o provimento. Ministro Augusto César. Senhor presidente, eu tenho decidido reiteradamente no sentido de que o anexo 13 da NR15 não contempla os telefonistas. Mas o que me parece, é isso que eu estava tentando conversar aqui agora com o ministro Lélio, é que os arestes paradigmas estariam se referindo a outro agente insalubre, aquele que diz respeito ao ruído acima de 85 decibéis. Se é isso, eu estou votando a partir dessa premissa, se eu estiver incorreto, eu poderei refluir, eu acompanho a divergência aberta pelo ministro Lélio. Ministro José Roberto, primeiro. Senhora presidente, data vênia da divergência daqueles que adotaram a posição divergente, eu vejo que, eu entendo que aqui no caso existe especificidade suficiente, eu peço vênia para acompanhar o relator. Relator. Ministro Adelaide. Peço vênia ao relator e acompanhe a divergência. E eu acompanho o relator. Ah, não, o ministro Mora França que aqui terminou. Ah, é aqui. Estou estreando aqui, o ministro Mora França, desculpe. Se tivesse sido discutida a questão quantitativa, sim, não daria realmente para conhecer, mas aqui a tese é genérica. Então, peço vênia à divergência, acompanhe a relator. O relator, o ministro Brito Pereira. Presidente, também estou convencido de que o aresto por cotejado é genérico suficiente para não permitir o conhecimento. Mas, até que, a tese me agrada, porque já é tempo do Ministério do Trabalho inventar, ou instituir novos critérios, porque, do alfabeto moça ao calcente, já demora muito tempo. e a realidade hoje é essa que vivemos nesse processo. De fato, concordo com a tese de mérito. A instituição normativa, aquela NR15, já não atende a nenhum, hoje não existe mais nenhum daqueles casos em que é contemplado pela NR15 para ser feito. Enfim, eu fico mais tranquilo não conhecendo. E não conheço porque estou convencido mesmo de que há não advergência, peço vênia, o eminente relator para acompanhar a divergência. Acompanhar a divergência. Não há especificidade. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ministro Renato, ainda não votou. Vista em mesa. Suspenso julgamento em razão de vista em mesa formulada pelo ministro Renato Paiva. Relator excelentíssimo, senhor ministro, Aluís Corrê da Veiga. Pargos, em recurso de revista, 71.900 de 2005. Vista em mesa concedida o excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Ministro Renato. Senhor presidente, eu vou pedir licença ao meu querido amigo, colega, ministro Luísio, mas fazer uma ponderação, porque na verdade a tese posta no acordo embargado vem sob o enfoque do anexo 13 da portaria da NR15. E todos os arestos, paradigmas, vem sob o enfoque do anexo 1, que trata do excesso de ruído. Ou seja, não obstante, se pudesse imaginar que essa questão do anexo 1 tivesse contida no anexo 13, mas o fato é que são duas teses diferentes. O anexo 3, 13, trata do próprio exercício da função de telefonista. E o anexo 1 trata especificamente do agente insalubre. Então, eu preferia não conhecer, deixar, então, que essa questão fosse debatida numa outra publicidade de que viesse se discutir exatamente se se aplica a telefonista o anexo 1 da NR15. Aí, sim, nós teríamos um conforto. Olha, no caso de telefonista, podemos adentrar no exame do excesso de ruído ou não? Mas aí seria a tese sobre o anexo 1. No caso, a tese do acordo do embargado se refere ao anexo 13, que não trata de ruído, trata da atividade telefonista. Então, eu peço ver, o relator acompanha a divergência. Então, proclamo que, por maioria, são conhecidos por divergência e desprovidos os embargos vencidos os ministros Lélio Bentes Correia, Brito Pereira, Renato Lacerda Paiva, Augusto César e Delaide. E, no mérito, por unanimidade, negar o provimento. Negar o provimento. Veja no próximo bloco, advogada que exercia função de confiança no Banco Bradesco consegue pagamento de hora extra. É daqui a pouco, até já. Música Música